Tá valendo? Tá ok? Pessoal, alguns assuntos aí. Geralmente quando saio lá do Alvorado, quando chego, tem imprensa, a gente fica conversando. Tá? E sai muita coisa ali. Tá? O que eu quero com isso aí? Qual é a minha intenção? Podia ignorar a imprensa. Eu poderia não atender o povo que tá ali, em média 80 pessoas, né? Hoje de manhã a gente é meia dúzia. Mas tem dia, tem mais de 200 ali. A gente bate o papo, conversa. Vai na sinceridade. Vem um assunto do tratado esses dias aí. Tá vendo em São Paulo agora, esse festival de gamers, né? São Paulo agora? Ano que vem. Ano que vem, vai ter um festival de gamers ano que vem. E sempre a molecada reclama do preço alto do ano. A molecada reclama do alto preço aí dos jogos eletrônicos. Eu procurei a receita. Conversei com o chefe da receita e ele falou que tem, pra esse produto tem três faixas de imposto. Um 50%, outro 30% e outro 20%. Que a gente pode, não posso diminuir tudo agora, como eu gostaria que fosse, como você que tá na ponta da linha gostaria que fosse. Mas foi feito um decreto, foi analisado aí a questão de arrecadação, tá? Que temos a responsabilidade de cima disso, mas vamos diminuir pouca coisa, mas vamos diminuir. Vamos dar atenção aí a esse setor da sociedade. Muita gente reclama, né? Tem que abaixar o imposto do remédio, baixar o imposto da cerveja. O pessoal reclama, realmente, a nossa carga tributária é altíssima, tá? Ninguém discute isso aí. A gente pretende, por ocasião dessa reforma lá na frente, resolver esse problema. Hoje conversei com a equipe econômica de novo sobre esse assunto. A gente espera aí no comecinho de agosto, né? Espera. Apreta uma proposta de reforma tributária pra simplificar tudo. Porque é difícil você ter uma empresa, uma burocracia enorme. E foge aqui a quantidade de normas. Mais de 9 mil normas. Eu tô falando errado aqui, não quero falar. Mas são milhares de normas que existem pra... Que você tem que seguir. É impossível você... Você seguir, né? Tudo isso aí. E ficar livre de ser multado pra um fiscal logo à frente. E diminuir a carga tributária está no plano nosso. Diminuir um pouco o imposto de renda, tá? Fazer um imposto... Imposto único meio difícil. Mas buscar o menor número possível de impostos pra resolver essa correção. E tratar de impostos federais apenas. Que toda vez que nós quisermos tratar de impostos estaduais e municipais, Há 28 anos eu tô tendo na Câmara. Não foi possível resolver esse assunto. Então a questão dos gamers. O ano que vem tá previsto um grande encontro em São Paulo dos gamers, né? E a princípio eu acho que dá pra ir lá. Mas o que eu não quero é chegar lá sem sinalizar o que nós estamos fazendo nessa área. Que o jogo não é apenas o jogo da molecada. Tem muita mulher que usa aquilo pra fazer programas, pra... Eu vi isso aí na... Não li eu tô na matéria, eu vi o título, né? Pra salvar saguiz. Seja lá o que for, tá? E nós queremos que a indústria brasileira trabalhe nesse sentido também. E não fique escudada em isenção fiscais. Porque o IPI é alto que vem lá de fora. Então a questão de gamers tá nesse sentido aí. E vamos ver o que a gente faz nos próximos dias. E se prepara pro ano que vem. Outro assunto. A questão do pai do... Por exemplo, da UAB de São Paulo. Tão me criticando. Se eu sei, tem que falar. O que que eu sei da história, né? O pai do Santa Cruz, ele integrava a Ação Popular de Recife. Era o grupo terrorista mais sanguinário que tinha. E esse pessoal tinha algumas ramificações pelo Brasil. Tinha uma grande no Rio de Janeiro. E o pai dele, bastante jovem ainda, né? Tinha o Santa Cruz que era jovem. Veio pro Rio de Janeiro. De onde eu pedi as informações? Com quem eu conversei na época. Olha as bolas, tá? Conversava com muita gente. Estive na fronteira. Conversava. E o pessoal da AP do Rio de Janeiro ficou em... Ficou... Primeiro, ficaram estupefatos, né? Como é que pode... Esse cara vir do Recife se encontrar conosco aqui. O contato não seria com ele. Seria com a cúpula da Ação Popular de Recife. E eles resolveram sumir o pai do Santa Cruz. Essa é a informação que eu tive na época. É sobre esse episódio. Por quê? Qual é a tendência? Se eles sabem, nós não podemos ser descobertos. Existia essa guerra naquele momento. Isso que aconteceu. Não foram os militares que mataram, não, tá? É muito fácil culpar os militares por tudo o que acontece. Isso mudou. Mudou através do livro, na verdade, do Sofocada. No depoimento do Brilhante Ustra, entre outras pessoas, tá? Mostrou que uma guerra naquele momento lá era realmente um lado contra o outro. E se esse lado esquerdo tivesse ganho a guerra, imagina como é que estava o Brasil hoje em dia. Não quero polemizar com ninguém. Não quero mexer com o sentimento do senhor Santa Cruz, porque eu não tenho nada de pessoal no tocante a ele. Eu acho que ele está equivocado. Ia acreditar numa versão apenas do fato, né? Mas ele tem todo o direito de me criticar, etc, etc. Mas essa é a versão minha do contato que tive com quem participou ativamente do nosso lado naquele momento para evitar que o Brasil se transformasse numa Cuba. Então, como a empresa pega fragmentos e divulga, tá aí o testemunho meu do que eu vi acontecer naquele momento, até porque ninguém duvida, né? Todo mundo tem certeza que haviam justiçamentos. Então, as pessoas da própria esquerda, quando desconfiavam de alguém, simplesmente executavam o alimento. Até faleceu-se há poucas semanas. O Carlos Eduardo, o Clemente, que estava morando no Rio de Janeiro até, que era o... Ele contou no programa de televisão aí, que está no YouTube. como ele matou aí, executou o presidente da... da Ultragás em São Paulo, o Sobboilense, tá certo? E ele conta que atirou, ele correu lá na frente, ele caiu, ele confirmou com um tiro na cabeça, ele conta claramente isso aí no programa da Globo News, para o Genetom Moraes. Então, são histórias, tá? E a pessoa tem que analisar os dois lados, né? É, quando eu falo dessa história, eu, em Eldorado Paulista, morei até os 18, aos 16, 17 anos em Eldorado Paulista, e o Rubens Paiva frequentava, era a cidade que tinha uma chácara ali, né? Em Eldorado, em São Paulo do Mundo, eu via a chácara ali embaixo. Eu nunca brinquei, né? Mas via os filhos do Rubens Paiva, era a minha cidade. Veio alguns fatos que aconteciam, né? Tinha um sorvete de kibum naquela época, o palito, às vezes, tinha um carimbo ali. Como se fez a brasa, né? Que você ganhava outro kibum. Enquanto havia a molecada, quando os filhos deles jogavam o palito fora, o moleque ia lá no lixo lá e via se o palito estava marcado ou não, kibum, para ele comprar um sorvete, kibum. Mas ninguém passava fome em Eldorado, não, tá? Ninguém passava fome, ninguém estava chorando ao canto dele. Então, conhecia a história, assistindo em Eldorado Paulista, eu estava lá, quando a marca passou por lá, essa história. Aí ele feriu oito pessoas em praça pública, tomando a marca, depois, no dia seguinte, sequestrou aí o... O melhor, assim, entregou o tenente Alberto Mendes Júnior, ele foi executado ao golpe de coronhada pela tomada do Lamarca, lá nas matas do Fado Ribeiro. Essa é a história, tá? Porque, nós praticamente, depois daquele meu voto lá na cassação da Dilma, começou o pessoal a se interessar pela verdade. Será que o militar está tão mal assim? Se éramos tão maus assim, por que não continuamos depois de 85, 86? Por que entregamos para o que seria a oposição? Então, são histórias que acontecem, que aconteceu no Brasil, e a gente tem que se preocupar e... que ela não se repita, né? Não é da nossa parte, não. De ambas as partes. Mais algum assunto importante, quando está terminando o cabelo aqui? Mais algum assunto importante? Você tem alguma pergunta aí no pessoal, aí no comentário, alguma coisa? Críticas? Aproveitei um momento aqui, cortando o cabelo, né? Aqui na presidência. Pode encerrar, pode encerrar então? Sem problema? Sim. Essa semana, quais as atividades vão lá sair? Pra semana, presidente? Quinta-feira tem live. Quinta-feira tem a live. Quinta-feira tem a live, 19 horas. Vamos falar de muita coisa aí que interessa, aconteceu durante a semana. Vamos falar do empate do Palmeiras e Vasco, ou não? Tá certo. Então, ok, pessoal, obrigado aí pela oportunidade. E se Deus quiser a quinta-feira, estamos prontos. Tem uma viagem amanhã? Quarta-feira. Quarta-feira pra Goiânia? Pra Nápoles. Pra Nápoles. Encontrar de novo com o governador Caiado. É tudo que a gente pode fazer de obras paradas, vamos botar pra frente. A ferrovia Norte-Sul tá em andamento. Temos obras do Exército no Piauí, no Pará, região Nordeste, Norte. Não tem esse problema de região. Agora tem governador que passa no pescoço da gente, né? E isso daí é o direito que a gente tem que criticar, como eles me criticam. Não raramente me criticam também. Fora isso, sem problema no Brasil. Graças a Deus, sem problemas. Muito bem recebido em qualquer lugar que a gente vai. E vamos tocar no barco aí. O Brasil é esse que tá aí. Pegamos um orçamento bastante complicado. A gente tá fazendo tudo pra que a gente sobreviva, né? O Rompa, esse ano, sem parar o governo da situação crítica no orçamentário. E a gente faz o que é possível. Tive a felicidade de poder eu escolher os ministros, que têm um compromisso, sempre tiveram, né? Uma coisa pública. E só estamos sobrevivendo por causa disso. Caso contrário, não estaríamos sobrevivendo. O orçamento das Forças Armadas foi o mais cortado, o mais contingenciado, né? Num primeiro momento. O Exército, as Forças Armadas não podem parar. Então, o quê? Hã? Morador de rua que esfacou. Lá no Rio? É. No Marul. É, você pode ver, no Rio de Janeiro. Foi ontem, Zé? O morador de rua esfacou. Executou, matou duas pessoas no Rio de Janeiro. Agora, não tinha ninguém armado para dar um tiro nele. É impressionante, né? Mas tudo bem. Tá? Você estava drogado o cara? Tá certo. Felicidade em drogas. É. Tem que buscar a solução para as coisas, né? Fazendo o possível aqui. Na volta do recesso, agora vamos ali conversar com o Rodrigo Maia, com o Davi Ocolumbre, para votar a nossa medida provisória da liberdade econômica. Para tirar o Estado do cangote do trabalhador. E o que for possível a gente fazer, a gente vai fazer. Vamos corretar. Dependemos em grande parte do Parlamento Brasileiro. Temos que buscar aí soluções para esses problemas. E vamos fazer a nossa parte, né? Esperamos aí que após a nova Previdência, o Brasil decole economicamente, chegue a reforma tributária, a tratados de impostos federais apenas, a nossa parte. E eu acho que o Brasil tem tudo para dar certo. A gente acredita no Brasil. Sabia que a missão não ia ser fácil. Não está sendo fácil. E o que me dá força para continuar aqui é, em grande parte, o apoio popular e a fé que nós temos, né? E dá para mudar o Brasil. Agradeço a todos vocês pela missão. E vamos tirar o Brasil da situação complicada que se encontra, se Deus quiser. Um abraço a todos aí. Valeu, pessoal.